Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na XRacing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço! Se liga rapaziada Fazendo um iFoodzinho agora, ó Mandou promoção, R$5 Aí, ó Olha o que que nós temos que passar aqui, ó Rapaz, olha Ih, ih O bagulho tem que comprar um jet ski pra fazer a iFood agora Eita que eu encostei Vou molhar o pé, mano Aqui não é passa, filho Aqui não é passa também Olha como que tá, mano Eu nem peguei Meu Deus, meu senhor Me ajuda Por favor Nossa, mano Filho da... Uma linda mulher Miserento, mano Me molhou, mano Feliz Fui Fui O que é isso? Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso, porra? Nossa, o pneu ali doi. Nossa, o pneu ali doi. Não consegui pegar, ainda dá frio. Nossa, o pneu ali doi. 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 Olha lá, ele vai atrás, vai atrás. Olha lá, fechou de novo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara quer brigar com a guarda, moleque! Peita ou não, guarda? Peita ou não? Eita carai, eita carai, taxista, eita porra! SP transcorrendo atrás de taxista, caralho, maluco do céu! Aí é emoção, amigos! É fuga! Eita carai, eita carai, eita carai! Eita carai, eita carai! Eita carai, 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 eita car Achei o joguinho Tá lacrado ainda Achei o joguinho Vambora Achei o joguinho Achei o joguinho Achei o joguinho Achei 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 Segura Segura O bagulho aqui Louco Tem que ir controlando Não pode deixar a traseira Bora Bora Tem umas abelhas aqui Achei 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 Caralho Achei 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 Que abelha, meu filho Ai, minha cabeça Só que vai dar mera, não vai? Não vai dar mera? Ai Abelha Pegou aqui no meu braço Ataque de abelha, meu filho Tu é doido? Vai juntando aí, mano Vai juntando aí os matinhos Pra não deixar os matinhos apagados Doideira Caraca, meu filho Olha isso Tem mais de 50 ferroadas, menino Por isso que o bicho chega e tá vendo Jesus, hein Agora eu fiquei de boa, mas na hora Deixa eu ver, tu tava sem bando Chega, tu tá branco, pô, ainda Tu é doido O bicho ali tá passando mal já, ó Morreu duas vezes já, mas voltou Eita caralho Você tá bem, irmão? Irmão, fica calmo, mano Mano, fica calmo Não se estressa não, irmão Fica calmo Não se estressa não Quer que eu tire sua moto aí, mano? Você é irreto Você é irreto Calma, mano Calma, fica de boa Não faz isso não, mano Fica de boa, pô Fica de boa Faz isso não, não vale a pena, mano Calma, moça Calma, mano Calma, calma Faz isso não, mano Não faz, mano Não vale a pena brigar, não Vai lá pro carro Pera aí, calma, gente Calma, calma, calma Ó, vamos tirar a moto daqui Mano Tira a moto daqui, mano Quer que põe a moto pra lá, irmão? Você tá bem? Caralho Mas não briga não, mano Não vale a pena Você vai perder a razão Você é o seu pão da moto Seu mesmo Seu cumprimento Vai apagar o louco Você vai ver Vamos ver se é pra você Vamos fazer Pera aí que a polícia vai te p*** Polícia é o c*** Seu pau no c*** Você consegue tirar a moto aí, irmão? Vai, vai, p*** É você, seu b*** Deu sorte que não usou a minha moto Porque você é irreto Você é irreto E eu não Ai, caralho Você não viu a seta Eu ia virar aqui com você Você não viu a seta, rapaz Não viu o que? Mentira Você não viu a seta Você tá com criança no carro Ó, você tá com criança no carro Pô, vai lá Não briga não Não vale a pena não Vamos lá Vai lá pro carro lá Não faz isso não, mano Faz isso não, mano Vem dar a capacetada, seu bundão Vem dar a capacetada, rapaz Vai lá pro carro Tem criança lá Seu b*** Seu c*** Encosta lá no carro Vem lá, vai lá Vem aqui, fica lá no concurso, então Vem aqui, seu c*** Seu c*** Seu c*** Deixa eu ver que é, rapaz Vem aqui, seu c*** Seu c*** Seu c*** Vem aqui, meu c*** Vem aqui, seu c*** Vem lá no concurso Vem aqui Vem quebrar, então Vem quebrar, então Mano, tira a moto daí, mano Não faz isso não, cara Não faz isso não, você vai perder a razão, mano Ô, leve ele pra lá Leve ele pra lá, não deixa não, cara Deixa não, deixa não Não precisa disso não, cara Não faz isso não, mano Você vai perder a razão, cara Ó, zoou o pezinho da sua moto lá Se vai ver se eu não quero Seu pau no Seu pau no Seu pau Se você não ia nem virar aqui, você já ama Seu pau no Não tem nem seta aí, ó Caralho, mano Ô, mano Só zoou seu pezinho só, mano Só o pezinho Caralho, mano Mas não faz nada não que você Você acaba se arrastando Isso que importa é que você tá bem, mano Não perde a razão, não A gente sabe que é f*** Mas não faz isso não Encosta a moto aí Conversando uma boa, mano Caralho, esse cara Ele não deu seta Aí bateu É f*** Esse dia foi um velho também Um inseto desse aí, ó Ele pegou, tava na subida Ele f*** Aí desceu, me derrubou com três vinte e de Que f***, mano Mano, numa década aí eu tô pelo mototeiro, pai Mas é Pior que é Caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Em vez de colocar óleo no motor, estão colocando melo agora, por isso que está enchendo de abelha desse jeito. O Alex Rays! É melhor! Oi Edu, te liga nessa homem O cara de bicicleta na chuva Levando uma cadeira gamer Coisas que só acontecem em Caxias do Sul Salve X Race Coisas que só acontecem em Caxias do Sul A Caxias do Sul